Vou te contar uma novela que acontece quase que diariamente entre os artistas que vão lançar uma música e querem divulgar a música, né? O artista tá com o material pronto, ele pensa, eu vou dividir, eu tenho uma verba aqui que eu reservei pra anunciar, né? Fazer uma campanha no Facebook, no Instagram, no YouTube, e eu vou pegar essa verba e vou dividir essa verba um pouquinho pro Instagram, um pouquinho pro YouTube, um pouquinho ali pra uma outra rede social, porque eu quero acontecer em todos esses lugares ao mesmo tempo. E o final disso é o seguinte, nada acontece, porque se você divide pouco, pouco você vai ter. O que eu sempre digo a artistas que possuem uma verba pequena pra investir em campanhas, pra investir em publicidade, em compra de tráfego, pra divulgar suas músicas, pra lançar seus materiais, é o seguinte, tem pouco dinheiro? Foca em um só lugar. Esquece essa ideia de tentar ficar dividindo o seu orçamento, YouTube, Instagram, Facebook, nada acontece se você divide pouco. Se você quer ter impacto, se você quer gerar impacto, você precisa escolher um lugar, um canal. E por que que eu falo isso? Quando se anuncia dentro de uma plataforma, a gente anuncia com foco em chegar, obviamente, a mais pessoas com a compra de tráfego, mas não depender única e exclusivamente dessa plataforma, dessa compra, mas com esse anúncio, com essa campanha segmentada, atingir uma audiência real que vai ser impactada com essa música, que vai repassar essa música a mais gente, gerando um fator orgânico. Só que tem um detalhe, meu amigo, isso só acontece quando você tem um volume, um alcance grande. Se você alcança poucas pessoas com uma verba restrita, a chance de você ter uma entrega orgânica por um compartilhamento, pelo engajamento público, é muito menor. E você fica restrito àquela pequena fração que você alcançou com aquele pequeno investimento que você separou uma vez, que você fracionou o seu orçamento todo e não colocou força no lugar só. É muito importante você entender que anunciar uma música no digital, na internet, é apresentar essa música a uma pessoa. Só que são milhares de pessoas. Pessoas não ficam restritas àquele ambiente. Se ela gosta da música e ela ouviu essa música no YouTube, ela vai procurar essa música ou esse artista em outro canal. Se ela descobre a sua música no Spotify, por exemplo, o comportamento que é muito padrão é o seguinte. Você está anunciando, por exemplo, no Instagram, ela vai seguir você no Instagram. E se ela gostou da música, ela vai querer saber se existe um audiovisual mais completo. Principalmente se você está usando o Canvas, o Spotify Canvas, com o clipe da música ali. Ela vai querer saber se você tem um canal no YouTube, se aquela música está disponível em um clipe mais completo. E aí você ganha audiência sem pagar um centavo em outros canais. Por quê? Porque você foi inteligente em colocar toda a sua força em um único canal, uma vez que o seu orçamento era baixo, era apertado. E ali você gerou a descoberta da sua música, não só no Spotify, mas no YouTube. E ainda ganhou de quebra um seguidor, um fã no Instagram. Então, meu amigo, investimento em publicidade é foco em um lugar. Você vai deixar de ter o seu vídeo no YouTube? Você vai deixar de colocar seu conteúdo em outros canais? Não! Você vai continuar com a mesma pegada. Só que vai investir grana, você vai despejar grana, e a grana é curta. Você tem que mirar num lugar só. Entendendo esse jogo, descoberta de um artista, seja qual for o canal, se impacta uma audiência que se conecta com ele, vai gerar pontos de audiência em outros canais. Uma vez também, é importante dizer isso, né? Quem tá ouvindo uma música, tá num momento, e se ela se conecta, ela vai querer que esse momento seja repetido num outro lugar. E aí pode ser no YouTube, pode ser no Instagram, pode ser em qualquer outro lugar. Mas coloque a força direcionada a um só lugar, se a tua grana tá curta. Então é isso, espero que essa dica tenha te ajudado. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aqui embaixo. Toda semana tem vídeo sobre marketing, gestão de carreira, enfim. Se você é artista, tem conteúdo bem interessante pra você aqui. Te vejo então em breve no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.